Olá galera, olá pessoal, bom dia amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, estamos aqui de volta com esta centrífuga, tivemos aqui uma grande dificuldade pessoal, olha aqui gente, precisei passar aqui a maquita, não é verdade uma maquita, uma lixadeira, para poder tirar um pedaço desse motor aqui, do eixo, porque o pessoal meteu esse, meteu a, eu não sei se foi um martelo, uma marreta, ou alguma outra ferramenta, olha o que eles fizeram aí gente, eles rebentaram o eixo batendo aqui, danificaram muito o eixo, e aí, para a gente desmontar aqui é uma situação muito complicada, quando vocês precisarem puxar aí um, a base de uma centrífuga, pode ser a parte da carcaça, essa aqui, eu chamo de base, mas é carcaça na verdade, essa carcaça do motor, tanto essa, como essa gente, se vocês for puxar, vocês precisam observar muito bem, olhar atentamente, ver se é buchas de metal umedecido, ou se é rolamento que ela tem aí galera, tá, eu vou mostrar para vocês aí, só um instantinho aí galera, vou colocar aqui nosso celular, que está nos ajudando aqui a gravar, eu vou ver se eu mudo aqui essa lâmpada, porque essa lâmpada aqui gente, ela está fazendo aí uma baita de uma sombra aí na frente, então vou ver se eu coloco ela aqui do ladinho, tá, eu acho que eu vou conseguir, essa lâmpada aqui ela entorta para o lado que quer, bom, tudo bem, vamos lá, sem mais, como diz o ditado, sem mais delongas, vamos ver se nós estamos prontos aí para continuar aí, ó gente, deu certo aí me parece, tá, eu só quero que ela fique mais abaixadinha, aí, aí ela vai, até não vai clarear tanto lá, opa, deu certo aqui gente, deu certo, parece-me que deu certo, isso ficou fora da câmera, ela não está atrapalhando aqui ó, tá, está bem para cá, não vai atrapalhar a câmera aí, e a gente vai poder fazer aí o que a gente quer fazer, deixa eu ver se eu consigo estar mostrando para vocês, olha aqui gente, a gente tirou esse, esse motor aqui pessoal, ontem, e esse motor aqui ele estava muito queimado pessoal, muito queimado, então a galera que trouxe aqui para mim, a gente ficou todo mundo meio admirado, tá, deixa eu só explicar para vocês aí, todo mundo ficou meio admirado, e meio, é, na dúvida, por quê? Porque, quando a gente explica para o cliente, a gente explica de um jeito, só que a gente, tudo que a gente explicou aqui, o motor ontem acabou mudando um pouco da conversa, o rumo da conversa, deixa eu só pegar uma chave aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha aqui pessoal, o que esse motor mostrou, ele mostrou uma queima grande aqui ó, tá, só que ele não está aberto, é uma queima, que ele queimou, mas ele continua, é, passando continuidade, então, eu acredito que muitas vezes, as pessoas vão ter uma certa dificuldade, algumas vezes vai ter dificuldade, porque olha aqui, ele mostra aqui para nós, uma certa queima, passando grande, só que quando a gente colocou aqui ó, deixa eu só mostrar aqui ó, pessoal, quando ele mostrou desse lado aqui ó, com o multiteste, aqui é onde vai os fios do capacitor, que são esse aqui ó, capacitorzinho velho, bem acabado, tá, colocou o capacitor aqui, passou continuidade, tranquilo, a gente pegou o multiteste, o aparelho, e mediu aqui ó, passou continuidade, tranquilo, tudo bem, como passou continuidade aqui, a gente já falou, bom, o capacitor, se mostrou que, ainda apesar de estar amarrado com arame ali, mas está funcionando, mas é do cliente, não tem nada a ver com isso né, a gente não pode culpar, condenar, aí porque não é meu né, tá, aí pessoal, passou continuidade normal aqui ó, mas o motor não tem força, ronca, aí, fiz o teste aqui também, nos plug da energia, eu coloquei até o capacitor do ADK só para fazer um teste, não é necessidade tá, esse aqui é os cabos que vão ali, pode ver esse cabo encapado pessoal, ele vai ali dentro da chave, aqui vai os cabos da energia, o pessoal fez umas gambiarrinhas aqui, mas tudo bem, está valendo, e aqui então, é os fios que vai para energia, então, tanto é que eles descascaram aqui, tentando adivinhar, descobrir onde que estava o problema, tá, não adiantou nada, o motor continua do mesmo jeitinho, sem nada de força, aí o que que eu fiz, testei aqui, entrava energia bem, o motor ficava roncando, testei aqui, inverti, o motor também passava continuidade do mesmo jeito daqui, só que fica roncando, tá, não tem força, não gira, ele não gira nem que você ajude pessoal, é bem diferente de muito que a gente já pegou aqui, então, esse não, não volta, tá, deixa eu só pegar aí uma cadeira para sentar aqui, e ficar mais à vontade ali pessoal, porque está meio alto aí esse motor, essa centrífuga, então eu vou precisar parar um pouquinho aqui, me ajeitar, vamos lá, vamos lá pessoal, então aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um outro motor, o que nós queremos saber agora pessoal, é se vai dar tudo certinho, tá, porque esse motor é aproximadamente, a mesma quantidade de, a mesma quantidade de RPM, RPM, rotações por minuto, esse aqui, olha, esse está bem queimadão, agora a gente percebeu que esse aqui, está bem bonzinho, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, e se vocês, eu estava explicando aí pessoal, e eu quero que vocês anote, e não esqueçam aí também meus amigos, um dia eu falei para vocês todos, um dia eu vou parar de gravar, não sei até quando eu vou gravar, só Deus sabe né, minha saúde já não está aquelas coisas, estou tentando agora ir trabalhar na chácara, viver na chácara, e de lá vou fazer alguns vídeos para a galera, vou fazer vídeo ainda, mas vou ir para a minha chácara, pessoal, não estou tendo mais saúde para ficar gravando, aguentando coisas, encheção de saco, você sabe que esse serviço é bom, dá dinheiro, mas dá encheção de saco, dá muita treta, dá muito problema, não põe nada, é que tem pessoas que não reconhecem seu trabalho, e tem pessoas que às vezes ficam te devendo e não pagam, então evite ficar com o a ver de muitas pessoas, porque às vezes por ter a ver a pessoa fica teu inimigo, então melhor é às vezes não ter a ver de certas pessoas, tá bom, porque muitas vezes gente, você deve, vai ter problema porque deve, só que muitas vezes tem para receber, e a pessoa para não te pagar se torna seu adversário, seu inimigo, então aqui acontece bastante na minha região, se a gente tiver a ver, beleza, mas se for a ver meio bastante, as pessoas ficam de mal com você, ser inimigo para não te pagar, e então isso aí chateia bastante, você confia na pessoa, ajuda a pessoa, dá força para ele, e ele cabe, tem nenhum problema, então nunca esqueça que todo trabalho tem suas tarefas, e as suas tarefas às vezes aborrecem você, e é o que acontece aqui, bom, gente, vamos lá, estava explicando a respeito das buchas de metal umedecido, aqui ó, está rodando levinho, bonitinho, tá, mas tem aqui dentro uma bucha de metal umedecido, bucha de metal umedecido, tá, tem buchas, tá, está justo, esse movimento aqui é normal, tem que fazer, agora, para os lados não tem nada, é zerado essa carcaça, então essa carcaça, eu vou guardar ela, vou guardar em algum lugar depois, por enquanto ela pode ficar no chão, aqui, vou mostrar a parte mais crítica, essa aqui, é a parte de trás, com a bucha aqui dentro, essa bucha, a gente precisava tirar essa carcaça queimada, foi difícil, foi bastante difícil, tirar essa carcaça queimada, porque, esse, essa aqui ó, gente, olha, olha o que eles fizeram, aqui, tudo bem, aqui eu tirei, porque eu passei, tive que passar uma lixa, não adiantou, a lixa precisava lixar muito, peguei a, uma ferramenta ali, que é a lixadeira, então, com o disco da lixadeira, eu cortei um pouco em volta, tá, cortei um pouco em volta, então, eu consegui fazer isso aqui ó, tirar ela, porque essa bucha de metal amedecido, você não pode forçar, nem bater com um rolamento, um rolamento, se aqui fosse um rolamento, existe algumas carcaças, essa aqui, algumas carinagem, que é rolamento, mas não no caso desse modelo centrífuga, essa aqui é uma Miller, Miller Nina Soft, é uma Miller Nina Soft, centrífuga Miller falava assim, para tirar isso aqui, gente, deixa de novo aí, deixa de novo, ó, para tirar essa parte aqui dentro, tá, do eixo ali, você tem que ter um respeito com ela, um cuidado, uma paciência, você não pode, usar muita força, que arranca daquele dentro, essa bucha, danifica, e aí você perde essa bucha, perde toda essa peça, daí essa peça não tem mais recuperação, existe uns amigos aí, alguns caras, alguns colegas, que estão até colocando rolamento de aço aqui dentro, mas como ela é bucha limitada no medicina, então não pode forçar, então você tem que ter certeza se é uma bucha, ou se é um rolamento que está dentro, e isso você precisa descobrir, e para descobrir melhor é olhar pelo modelo do motor, tá, tudo bem, aí eu consegui tirar, agora, o que que eu quero ter certeza, eu não sei se eu fiz toda essa medida aqui pessoal, porque, ó, um lado é mais largo, o outro costuma ser mais estreito, esses motores aqui, um lado mais estreito, outro bem mais largo, olha aqui, ó, tá, aqui é bem mais compridão, e aqui bem mais estreitinho, então o que que eu quero ver, é se, esse mecanismo aqui, se esse motor, essa bobina aqui, vai encaixar, e se ela vai dar certo aqui, o restante, a gente já fez, e agora, eu quero estar continuando com vocês, tá, e já pedi uma explicação, já dei uma explicação aqui, a respeito do motor, e do, de como tirar o rolamento, e como tirar a bucha de metal, e os cuidados que vocês tem que ter, e que muitas vezes, não é porque o motor está medindo, uma resistência desse lado, na entrada de energia, e outra, no capacitor, não quer dizer que ele está bom, então esse aqui, estava pifado, valeu gente, muito obrigado aí, até o próximo vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você já é inscrito, meu forte abraço, pessoal, eu quero dedicar aí, um pouco a minha vida, a dar uma força aí, para a galera, enviando vídeos para eles, para ensinar as pessoas, através de vídeo, sem, cobrar dinheiro, mas eu sei que, sem dinheiro, não consigo trabalhar, nem viver, nem me manter, então eu preciso, que muitas pessoas, falam, Ruiz, manda para mim aí, uns vídeos, umas dicas, umas explicações, eu quero que essas pessoas, também digam assim, Ruiz, manda o número do seu pix, ou da sua conta, que eu vou te mandar, 20 reais, mais, 50 reais, 50 reais, 100 reais, vou te ajudar aí, porque eu vou precisar, da sua ajuda, gente, é lindo, se você me ajudar, o ano inteiro, eu também te ajudo, o ano inteiro, e você não precisa, me dar dinheiro todo dia, todo mês, manda aí uns 50, 100 reais, está ótimo, tá bom pessoal, não precisa, mandar muita coisa, tá, então você sabe, que 50 ou 100 reais, não é muito dinheiro, talvez na sua região, dependendo da sua situação, às vezes é, mas aqui não é pessoal, sinceramente, com 100 reais, que não se faz nada, nessa cidade grande, então a gente está, trabalhando aí, lutando e gravando, mas, a renda do YouTube, é praticamente zero, é quase zerada, é muito pouco, não compensa, nem gravar, então eu estou gravando, porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu preciso também, que vocês peçam aí, o número do Pix, e manda sua ajuda, contribua, tá bom, contribua comigo, que eu vou agradecer muito, muito obrigado, e até o próximo vídeo, vou parar esse vídeo, e vou continuar, fazer esse trabalho, e quero montar esse motor com vocês, tá bom pessoal, volto aí já já, e a continuação, vocês vão encontrar no canal, cursos grátis, muito obrigado, e até o próximo vídeo, tchau.